Bahia Lá vem o Bahia levando vantagem no lance, caiu bola pra Mena, Mena tocou pra entrada na área Olha o drible, mas a bola foge, vai no cruzamento, batida, gol do Bahia Bahia, gol do Bahia, Vinícius A bola foi na esquerda, ele fechou a bola, ele pegou de primeira Fortíssimo junte, sem cheio de pé É, uma jogada agora pela esquerda, onde o Bahia não tem jogado outro A bola do Elber, na medida, ali na frente do gol pra Vinícius Que encheu o pé, botou no canto do goleiro Bruno, que nada pode fazer Uma bola indefensável Gol do Bahia, agora, aqui na Fonte Nova, o Bahia tem um, o Náutico não tem nada Vinícius 29, o dono do gol Aí bater Vinícius, na ponta direita, escanteio para o Bahia Correu, bateu, fechadinha, cabeçada, gol do Bahia Do Bahia Cabeçada de cima pra baixo, de Edingar Júnior Ebra pra frente, encanando o goleiro do Náutico, balança verde, Silvério É, a bola cobrada pela direita, é o escanteio A zaga do Náutico se preocupou com os grandalhões zagueiros do Bahia E esqueceu o pequenino Edingar Júnior Que tava ali, a um metro, na frente da linha de pequena área Na cara do gol, testou de cima pra baixo A bola ainda pegou no Bruno E foi pro fundo do barbante É o segundo do Bahia Que na Arena Fonte Nova O Bahia tem dois O Náutico não tem nada É Edingar Júnior, o dono do gol Futebol é na jornal Bola pra Tarcís, entrou na área Perdeu, o gol voltou É gol do Náutico É gol do Náutico Náutico É gol do 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 Náutico 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 Goleiro do Bahia Largou pra frente Clebinho chegou Balança rede Silvério Vai É gol do Náutico É gol do Náutico A bola do Thiago Enes Tocada para o Tarcísio Tarcísio entrou bem no jogo Fez uma grande jogada pelo lado direito Entrou na grande área e bateu Uma bola meio enviesada O goleiro Anderson não encontrou a bola E ela foi perenecando Quando estava chegando perto do posto direito Apareceu o Clebinho E mandou para o fundo do barbante É o primeiro gol do Náutico Aqui na Arena Fortinova Agora Diminui o placar O Bahia tem dois O Náutico tem um Clebinho O dono do gol É o belo Passa pelo Thiago Enes Não passa pelo Negrete O rebote ficou com o Mena Coloca na entrada da área Perigoso Caique Escapou Foi a linha de fundo Perdeu o ângulo Bateu voltando A chance E o gol Vinícius Gool Do Bahia Olha a dança do Vinícius Foi essa daí que causou toda a confusão do Bavi Mas desta vez ele fez para a torcida do Bahia Para comemorar o primeiro gol na Arena Fortinova Vinícius Faz o levantamento Cabeçada Gol Gol Do Bahia Bahia Edgar Júnior 18 minutos do segundo tempo Escanteio cobrado pelo Vinícius E o Edgar Júnior acertou a cabeçada Você vai ver de novo no replay aqui na TV Jornal Edgar Júnior de cabeça no chão O Bruno ainda tenta defender Ainda toca na bola Mas ela entra Tem o time do Náutico Enfiado a bola para Tarcísio Boa chance Saiu o goleiro Ele bateu Defendeu o Anderson Rebote Cleminho Gol 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 Virou Bruna Fonte Nova Tarcísio Escapou Entre os Zagueiros O Anderson Passa Uma defesa Parcial E aí o Cleminho Vem de frente Pro gol E diminui na Arena Fonte Nova E quem sabe A B coloca o Náutico No jogo Aos 40 minutos Do segundo tempo Cleminho Bahia 2 Náutico 1 Tem jogo Na Fonte Nova Bahia Náutico Rádio 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 Jornal Vem de frente Bap